Boa noite a todos que estão nos seus lares, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, nossos irmãos espirituais e vamos agradecendo a esta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta aceitação. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais que estão conosco, que nos orientam, que estão sempre ao nosso lado. Aos mentores espirituais desta casa, aos mentores espirituais dos nossos lares, de todos nós e sim vamos começando a nossa conversa de hoje à noite, numa sexta-feira, que graças ao nosso bom pai já está menos quente, está mais amena. Então vamos iniciando uma conversa sobre os ensinamentos que o nosso mestre nos deixa através do seu evangelho. Mas antes vamos fazer uma pequena mensagem a todos que estão nos ouvindo, para que possa ter um momento de paz no seu coração. A mensagem é de Chico, Chico Xavier e é a mensagem que tudo passará. Porque na vida nós já passamos tantas coisas, vamos falar a verdade, quem tem 20, 30, 40, 50, mas a gente sabe que por mais difíceis que foram os momentos, ele passou. E por mais que foram alegres os momentos, eles passaram também. Portanto, tudo passa. A mensagem de Chico é todas as coisas da terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe também passarão. O nosso mestre Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que por certo também passarão. Minuto atrás já passou, como tudo passa. Então, mais uma vez, boa noite. Agora iniciando com o nosso papo desta noite. Então, hoje, a gente vai falar, já dando seguimento, porque às sextas-feiras à noite, a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos indo capítulo por capítulo. E a gente divide entre todos nós que vamos dando um pedacinho para cada um. A gente já teve aqui muitos que já falaram em outras sextas-feiras, mas sobre o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. A gente já ouviu algumas pessoas falar sobre o bem sem ostentação, os infortunos ocultos, o óvulo da viúva. E hoje nós vamos falar, convidar os pobres e os estropiados. Eu vou dar uma lida na primeira parte, depois eu vou revisitar alguns textos. A primeira parte é Jesus nos falando. E ele também disse aquele que o tinha convidado. Quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles os convidem em seguida. Por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas, quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem de vós retribuir. Isso vós será retribuído na ressurreição dos justos, ou seja, no mundo eterno. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse, Senhor, feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Quem fala esta passagem é Lucas, no capítulo 14, versículo 12 a 15. E aí a gente tem, é esse item e mais um outro item que nós vamos falar. Porém, eu gostaria de voltar um pouquinho, como eu sempre faço, e revisitar alguns itens que já foram falados na filosofia espírita por algumas pessoas que deixaram suas mensagens. Entre elas, Chico, Rodolfo Caligari. Mas eu vou, como eu sou fã do livro dos Espíritos, eu me lembrei da, estamos estudando todas as segundas-feiras com o Carlos, eu me lembrei de um tema que eu achei interessante, e é a questão 267, que eu queria ler para vocês a questão 267. Eu vou indo e voltando nessa questão. Então, poderá o Espírito, pergunta de Allan Kardec, poderá o Espírito fazer sua escolha durante a vida corporal, ou seja, aqui como estamos? Essa pergunta está no livro 2, da vida espírita, que é a escolha das provas. Quando a gente está lá em cima, como Espírito errante, a gente vai escolher as provas que a gente vai viver aqui no mundo corpóreo. Então, a pergunta é, poderá o Espírito fazer sua escolha durante a vida corpórea? Resposta. Seu desejo pode ter influência, dependendo da sua intenção. Como ainda Espírito, muitas vezes você vê as coisas de maneira diferente de como são. E nesse estado é que você faz suas escolhas. Então, a gente, às vezes, está lá em cima, faz uma escolha, acha que chega aqui, vê que a escolha que a gente fez é muito pesada para nós. Estou dando essa opinião minha. Mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material. Porque o Espírito tem sempre momentos nos quais fica, independente da matéria que habita. Principalmente quando dormimos. Nosso Espírito, através do fio, ele circula pelo mundo espiritual. E com certeza a gente pode ter recebido informações de que a gente está no caminho daqui, no caminho dali, que a gente pode mudar o que a gente está fazendo. Então, esta pergunta é muito importante. Porque eu achei que a gente tem que voltar nela. Porque de vez em quando eu falo, puxa vida, eu preciso rever as minhas coisas. Será que é o caminho que eu escolhi? Será que foi isso que eu escolhi? Principalmente eu, que sempre fui crítica de mim mesma. Eu fico perguntando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é para isso que eu vim? E eu demorei muitos anos na minha juventude, pesquisando o que é que eu vim fazer aqui. Bom, assim, essa, como eu falei do livro 2, da vida espírita, tem questões muito interessantes. Se vocês estiverem interessados, dão uma lida. A questão 266, que é anterior a essa, também fala das escolhas no plano espiritual. Portanto, quando a gente está lá, a gente pensa, repensa e faz algumas vezes escolhas inadequadas para quando a gente vier na Terra. E indo mais ainda na literatura espírita, eu fui procurar o livro do Chico Xavier, o livro da esperança dele. E tem um tópico maravilhoso que tem muito a ver com o capítulo que a gente está discutindo aqui hoje. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. E aqui, esse tópico desse livro do Chico, chama-se Eles Antes. Eu vou dar uma lidinha para vocês. Eu não vou ler tudo, só vou dar uma lidinha de como é que as pessoas espirituais deram mensagem para nós. De certo que o divino orientador não estabeleceu a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto, as afinidades do coração, considerando, porém, a humanidade como família única. Aí, quando a gente volta para a questão 267, nós estamos fazendo parte de uma comunidade maior, família única. Está certo? A gente, se a gente parar um pouquinho, tem um filme de treinamento que eu assisti antigamente. É um filme que começa dentro de uma célula e aí ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Aí ele vai, chega até lá em cima no espaço, depois volta e vem até o núcleo de uma célula. Se a gente olhar para nós, a gente, no país que nós vivemos, a gente fecha, vai fechando em nós e a gente vê o nosso país, o Brasil, aí depois a gente vê São Paulo, depois a gente chega em Bauru, e aí a gente vai fechando até a comunidade que a gente vive. A comunidade, neste momento que eu estou vivendo, uma delas é aqui, a comunidade espírita Chico Xavier, que a gente tem umas afinidades que é afinidades de intenção, de pensamento, de energia, que é assim que a gente lida com as situações, com os nossos amigos. Muitos dos nossos amigos têm muito a ver com as nossas afinidades, afinidades pessoais, gostos, como uma família. Muitas vezes não tem tanta afinidade como a gente tem com um amigo, ou com uma pessoa que a gente nem considera amigo, mas que está perto de nós. Aí, quando eu penso nisso, eu ainda olho para mim e vejo o que está acontecendo no Brasil. No momento que nós estamos vivendo uma situação tão difícil, aí eu pergunto, onde estão os pobres e estropiados? Bom, aqui a filosofia da época, estropiados, na linguagem da época, seria aqueles que perderam algum membro, incapaz para algum serviço. Porque não tinha, na época de Jesus, não tinha hoje as condições de medicina, de ortopedia, era bem diferente. Então, esses eram os estropiados, que não tinham nenhuma condição de viver naquela época, se não fosse, muitas vezes, jogado na rua. Então, esse estropiado, é isso que eles querem dizer. Todas as noites, antes de dormir, a gente tem que fazer, eu faço isso, fazer, seguindo São Francisco de Assis, fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, de como a gente tratou as pessoas, e de como a gente viu as pessoas que estão à nossa porta. Às vezes, a gente não está vendo essas pessoas, que nós estamos numa fase de pandemia. Eu sigo a pandemia. Eu não vou em lugar nenhum que tenha multidão, eu estou fazendo até, porque eu sou da zona de risco. Mas, nas suas reflexões internas, pergunte-se a você, você gostaria, você está gostando de ser essa pessoa que você é, com tudo que você está vendo? Porque mesmo não tendo muito contato, que nós estamos mais fechados, eu pelo menos, a gente assiste televisão, a gente está vendo o que aconteceu na situação no nosso país. É do mundo, mas eu estou voltando para o país. As pessoas perderem emprego, as pessoas que trabalhavam, que eram as mulheres que ajudavam nas casas de família, que traziam o seu dinheiro porque faziam faxina, também perderam. Então, tem muita gente com fome, tem muita gente doente, parou os atendimentos muito, por conta de atender pessoal que está com Covid. Então, se a gente olhar isso, pergunta para mim mesmo, eu estou gostando de ser essa pessoa que eu estou sendo? O que eu estou fazendo? O que eu posso mudar? Isso é uma questão que eu me faço muito, e quando eu veio, caiu para eu dar sobre os pobres e estrupiados, eu falei, puxa vida, né? Aí, lá vou eu, seguindo com o livro do Chico, eles antes. se desfrutas de possibilidades econômicas, na qual é previsível que se devote ao obsequiar amigos do teu nível doméstico, se a gente tem posses, sejam elas quais forem. Quando eu falo posses, nem sempre são financeiras, nem sempre. antes deles, todavia, socorra os que estão esmorecendo na fadiga e na penúria. A felicidade reside, muitas vezes, em um sorriso ou num simples prato de comida. porque a gente está falando de abundância, não está falando só de abundância financeira, nós estamos falando da nossa abundância, de tudo que nos é dado, né? Então, se a gente vê que a gente pode socorrer alguém da nossa família ou, muitas vezes, a pessoa que está na fadiga, por que a gente não faz? Tem várias coisas por que não faz. Ah, porque eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu tenho medo, hoje em dia, tem muita... Mas a gente faz parte de uma comunidade. Aqui na casa, pelo que eu soube, tem mais de 600 famílias inscritas precisando de uma cesta básica para comer, com muitos filhos. Então, a gente não precisa ir longe, não precisa ser aqui, se não... Vocês têm outra condição, outras pessoas. Mas a gente... É só olhar para o lado que a gente vê onde a gente pode ajudar. Onde a gente pode convidar essas pessoas a fazerem parte da nossa abundância, da nossa fraternidade. A gente pode. Eu continuei. Eu continuei lendo para preparar essa palestra. É um bate-papo mesmo sobre as orientações de Jesus. Porque Jesus, no livro, no Evangelho Segundo Espiritismo, ele nos diz tudo como devemos agir. Tudo. Tudo. E de uma forma suave, de uma forma branda. Ele não julga a gente. Ele não põe o dedo. Às vezes eu falo de uma forma que parece que eu estou pondo o dedo. Não estou. O julgo de Jesus é leve. O meu, às vezes, é um pouco mais pesado. Por isso que eu prefiro que ele me julgue. Porque ele é melhor que eu. Ele é o perfeito. E eu sou a imperfeita. No livro de Rodolfo Caligares, ele tem na página do Espiritismo Cristão, também nos complementa com o tópico. Dar sem esperar retribuição. Tudo complementando o item dos pobres e estrupiados. Aos que se atém à letra da escritura, esquecidos de que as palavras do mestre são espírito e vida, pode parecer que ele venha a menosprezar as relações de família e amizade. Não. Mas o verdadeiro sentido do que Jesus está falando para nós é outro. Ele está pedindo, ele está exaltando para que a gente seja altruísta. É esse o sentido da palavra. Ele está despertando em nós o olhar para o outro. E eu fui buscar o que significa altruísmo há tempos atrás. Altruísmo vem de um pensamento filosófico de Kant, que nasceu em 1798 e desencarnou em 1857. Altruísmo incita o ser humano à preocupação com o outro. ou seja, é um amor desinteressado pelo outro. Amor desinteressado pelo outro. Sem esperar nada em troca. Sem humilhar. Sem querer ser mais que o outro. Sem ser soberbo. É isso. Que isso. Que ser altruísta nessa passagem que ele que também Rodolfo Caligari nos fala. Ser altruísta é ser caridoso. Que vem com uma outra mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo do nosso mestre querido que ele nos diz fora da caridade não há salvação. Isso é já foi falado já essa aula já foi dada aqui algumas vezes sobre isso. mas eu me volto novamente para a questão 267 do livro dos Espíritos. A todo momento seja dormindo ou acordado tendo sobre nós o conhecimento que foi nos dado nós temos chance de aprendizado de procurar conhecimento da gente insistir em ler e entender o que a gente está vendo de olhar para o outro e entender se colocar na situação do outro é muito muito difícil a gente se colocar na situação do outro o outro às vezes passa a ser invisível para nós se a gente vê um pedinte na rua a gente não sabe nem a cor dos olhos dele porque a gente não olha não olha gente é uma coisa que acho que faz parte da nossa cultura eu não sei eu acho isso então voltando a questão 267 a todo momento nós podemos repensar o nosso papel isso é misericordioso porque a todo momento a gente pode fazer um novo começo o Chico já falava isso também todo momento é tempo de começar parar de ficar olhando no passado ah mas eu não tive ah mas ninguém me deu quando eu precisei ah porque ninguém gente acabou passou isso já passou eu li aqui isso passou agora é outro momento já passou os 5, 10 minutos que eu estou falando é outro momento a gente pode repensar e se comprometer com coisas que a partir de agora possam nos dar uma maturidade espiritual um crescimento porque para a gente quando voltar quando reencarnar daqui não sei quanto tempo que a gente foi a gente voltar melhor porque a gente não vai perder aquilo que a gente aprendeu está lacrado no nosso espírito então a gente pode repensar por isso que essa questão para mim foi importante eu passar ela ela para vocês eu com o tempo tempo de vida de experiência nossa eu acho que vou falar coisa que as mães falam nossa como eu gostaria de ter agora 20 anos com pensamento a experiência que eu tenho hoje é mas não dá quando a gente perde aquilo passou mas a gente pode recuperando de outra forma a gente pode toda hora repensar e ver eu eu tenho um ensinamento comigo que com o tempo com o tempo a vida vai nos ensinando o que é importante e eu lendo que eu vou falar mais para vocês lendo uma poesia quem tiver interesse leia porque eu dava isso nos meus treinamentos tem uma poesia que se chama Ítaca Ítaca é um poema lindo da Odisseia que é o retorno de Ulisses para casa quando ele voltou da guerra de Troia chama-se Ítaca procure no Google é um poema lindíssimo que me faz chegar a esta conclusão com o tempo a vida não vai nos ensinando o que é importante e o importante não é a estrada e nem o destino então não é a saída e nem o destino o importante é a maneira como a gente caminha é o tempo que a gente para caminhando que a gente vai vivendo e vai vendo as belezas a maravilha de mundo que a gente está descobrindo o mundo descobrindo as pessoas descobrindo as paisagens descobrindo as coisas que a gente tem olhos para olhar quem não tem olhos deve descobrir com o tato com o cheiro que vai apurando cada vez mais todos os seus sentidos então a beleza da vida está no caminhar no dia a dia nos tempos que a gente vive cada dia é um momento de agradecimento de gratidão da gente estar recebendo todo esse banquete que o pai nos dá e nos convida todo dia ele nos convida e nós somos sim os pobres e os estropiados nós somos pessoas que ele nos convida a todo tempo e a gente a gente não precisa retribuir nada eu acho isso uma coisa incrível então a vida para mim está no caminhar dia a dia e quem tiver interesse leia o poema Ítaca que é a volta de Ulisses e é uma coisa lindíssima é emocionante então a gente volta para o evangelho segundo espiritismo complementando as mensagens do mestre porque eu comecei com a mensagem do mestre e vamos indo com a mensagem do mestre aí Jesus disse quando derdes um banquete não convidai vossos amigos e sim os pobres estropiados estas palavras absurdas se tomadas ao pé da letra são sublimes se delas entendermos o espírito que Jesus não queria dizer que ao invés de seus amigos é preciso reunir a mesa os mendigos da rua a linguagem dele era uma linguagem quase sempre simbólica lembra que ele falava por parábolas por historinhas porque os homens daquela época eram incapazes de entender as formas delicadas e sensíveis do pensamento de Jesus impossível ele veio num tempo difícil porque com todo conhecimento com toda luz que ele tinha ele tinha que falar palavras que fossem pegassem a mensagem daquele povo daquela época então é preciso Jesus não queria dizer que ao invés de seus amigos que é preciso reunir a mesa os mendigos da rua sua linguagem era sempre simbólica e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento eram necessárias imagens bem fortes que produzissem o efeito semelhante a cores berrantes ou seja ele dava um choque falar naquela época como hoje ainda fala fala pra nós chamar os mendigos pra sentar na nossa casa e comer não é um choque? quem quem acha que isso não é um choque? se é um choque hoje imagina naquela época que eles eram muito mais preconceituosos não estou dizendo que não somos mas é um choque ainda pra nós a substância de seus pensamentos se revela nessas palavras sereis felizes pois não tem meios de vos retribuir isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição mas pelo puro prazer de fazê-lo eu tenho certeza que vocês eu tenho certeza que vocês se alegram que vocês sentem prazer quando vocês doam uma coisa que você vê que o outro ficou tão feliz de receber que vocês nossa vocês se complementam vocês se completam vocês se nossa vocês brilham o olho de vocês brilha às vezes uma coisinha simples uma rosa que você dá pra uma pessoa que nunca recebeu uma rosa você você vê que nossa que felicidade que ela ficou aquilo alegrou meu coração quantos de nós já não temos isso já não fizemos isso vamos fala a verdade a gente sente isso no coração essa alegria imensa essa alegria que a gente tem isto quer dizer que não se deve mais uma vez eu repito alguma fazer esperando por retribuição para fazer uma comparação surpreendente Jesus diz convidai para vossos banquetes os pobres convidai os pobres porque estes não poderão vos retribuir e por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita mas a participação na fartura que desfrutais banquete é você você com tudo que você tem com seu sorriso com seu abraço com seu encaminhamento às vezes uma pessoa aflita pede uma ajuda às vezes com uma palavra de bondade de auxiliar você muda a frequência dela essa é a abundância que nós temos essa é a abundância de fartura com certeza nesse momento que as pessoas muitas estão passando fome ajudar com uma comida ajudar com uma contribuição ajudar com uma roupa para o filho com certeza ajuda mas a fartura é muito maior do que só isso eu falei isso no início lá de que não é financeiramente só não é tanto que já foi falado antes do óbulo da viúva já foi falado da abundância antigamente das leis de Jesus que não adianta ficar mostrando não precisa se mostrar para o outro que foi o Carlos quem falou a primeira não adianta se mostrar para aquele que ele tirou sarou não, não vai se mostrar vai primeiro mostrar para os sacerdotes porque existia uma lei como o Carlos disse então não precisa se mostrar para nada Jesus é tão doce tão suave tão magnífico tão bondoso tão misericordioso que ele fala isso é na fartura que desfrutais seja qualquer fartura e todos temos desde o mais simples mais simples mendigo de rua tem fartura que com certeza ele ajuda aos seus que estão naquela mesma condição essa fartura é nossa é nos dada de graça é isso que ele pede essas palavras então essas palavras podem entretanto ser entendidas no sentido mais literal quantas pessoas e nós também sabemos quem são convidam a nossa mesa só quem pode nos retribuir e eu tenho aqui um exemplo pessoal lá em São Paulo eu eu era convidada várias vezes para a casa de uns amigos nos quais eles tinham laudo laudo como dizer assim as refeições lá eram de alcíssimo nível os vinhos as refeições na segunda vez que eu fui eu fui eu chamei a minha amiga do lado e disse que eu não ia ficar ela perguntou por quê eu falei porque eu não consigo e nem quero retribuir um almoço ou um jantar para vocês neste mesmo nível eu não tenho condição eu não tenho e nem quero eu deixei de ir continuo conversando com ela até hoje moro em São Paulo continuo mas eu deixei de fazer isso porque eu percebia que as pessoas que estavam lá eram pessoas que poderiam e aí isso era como as pessoas se mantinham socialmente o vínculo social sabe convidava para ir na fazenda convidava para ir não sei aonde eu Zoé não queria aquilo para mim então eu não quis mais então muita gente a gente sabe disso que só convida porque pode lhe retribuir e aí você entra num círculo social que é aquele círculo ou que um dia almoço na casa de um outro dia na casa do outro outro dia e aí forma um círculo que fica um círculo fechado também e é só comida e bebida e então ao contrário outras aqui ele continua outras ao contrário encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados e quem não os tem entre os seis eu tenho e eu gosto de estar com eles que seja comida simples eu gosto de eu gosto de cozinhar e eu faço uma comida muito gostosa e eu convido não tenho muitos parentes mas eu convido também convido meus vizinhos e quando eu vejo que tem pessoas que estão passando mal meus vizinhos que não podem sair da cama eu levo um um farnelzinho para eles principalmente para que está doente já fazia isso em São Paulo levava sopa para um casal de idosos faz parte do meu ser não estou aqui não conseguiria aqui estar falando se eu não o fizesse então quando eu me volto para cá novamente eu fico pensando já disse já dei algumas mensagens aqui antes que Jesus de tanto que eu sou eu amo Jesus do meu coração Jesus nos dá exatamente isso nós somos imperfeitos nós somos pobres nós somos estrupiados nós vivemos num mundo difícil ainda nós vivemos num mundo ainda com muito a aprender somos crianças nesse mundo num mundo de muita maldade num mundo de muitas dificuldades esses somos nós os pobres estrupiados e Jesus nos dá porque nós somos a humanidade a humanidade que estamos vivendo nesse planeta terra somos nós e ele nos oferece o seu banquete a sua abundância quando nos deixa livros quando nos dá orientação através do seu evangelho ele nos acolhe eu escrevi ele nos acolhe a sua mesa ele nos oferece seus ensinamentos acolhe as nossas dores nos dá vida linda nos dá flores animais árvores junto tudo a isso a sua abundância possibilidade de trabalho possibilidade de ser bom possibilidade de frequentar uma casa maravilhosa como esta nós somos filhos do mesmo pai Jesus é filho de Deus e nós somos filhos de Deus também e vamos chegar um dia ao que Jesus só que quando a gente chegar Jesus já já está muito mais mas a gente vai chegar é isso que eles querem para todos nós é essa este o convite que eles nos fazem ele não está esperando retribuição porque o crescimento é nosso nós é que vamos crescer nós é que seremos felizes com a gente perceber as coisas que estão acontecendo no mundo e poder se mudar então se a pergunta 267 diz você pode mudar na vida corpórea posso a cada momento eu posso mudar eu pedi para ser assim você que sabe que eu pedi para trabalhar para trabalhar com paciência para trabalhar medos para trabalhar inveja para trabalhar um monte de coisa a gente pode mudar a cada dia essa lição ela é é uma passagem bem curtinha que está no evangelho segundo espiritismo na página do meu 150 e 150 convidar os pobres e estupiados então se é importante hoje se vocês tiverem interesse dá uma aberturinha no evangelho e vê a lição que cai para vocês se vocês leem para ver que mensagem nosso mestre Jesus está mandando para vocês e não esquecem de que nós somos aqui nós somos que estamos recebendo a abundância de Jesus se a gente recebe a abundância de Jesus porque a gente não passa essa abundância para quem está precisando de nós gente não precisa de muito não precisa de muito como eu disse em uma das passagens que eu falei às vezes um sorriso um abraço um aperto de mão um olhar mais carinhoso um olhar que não julga um olhar que não ofende um olhar que não critica porque às vezes nosso olhar critica e isso não é abundância isso é triste é simples é isso é isso aí como eu sou fã deste livro eu vou encerrar a palestra o livro é Renovando Atitudes ele é escrito por Hamed eu sou fã de Hamed tenho quase todos os livros de Hamed e nesse item eu também vou ler para vocês chama-se A Busca do Melhor e aí também ele nos remete pedir e se vos dará buscai e achareis batei a porta e vos abrirá porque todo aquele que pede e recebe quem procura acha e se abrirá aquele que lhe bater a porta mas Deus lhe deu a mais do que o animal o desejo incessante do melhor e este é o desejo do melhor que o impede que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição que vem que vem com tudo que eu estou dizendo a gente pode se melhorar todos os momentos porque o nosso pai pede isso para nós todos os momentos através dos seus ensinamentos e das escritas de vários escritores que psicografam livros espirituais para nós e uma das mensagens que está aqui no livro ele é maravilhoso Sócrates afirma que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou a que estão ao seu alcance continua a fazê-las quando conhecer a possibilidade de outras melhores ficou claro se a gente sabe que a gente pode fazer coisa melhor e a gente não faz por que essa pergunta que a gente pode fazer de noite por que se eu sei que ninguém que ninguém saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz existe coisas melhores do que eu faço as que estão ao seu alcance estão ao meu alcance e você continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores ou seja você não muda você continua fazendo a mesma coisa tendo as mesmas atitudes sendo que você tem o conhecimento aí aí a gente para e pensa assim mas nós estamos na abundância de Jesus nós somos os pobres estrupiados e ele está nos dando a mão por que não fazer por que continuar na mesma isso por que continuar neste momento todos nós acumulamos informações instruções e noções em muitas das nossas multifacetárias vivências anteriores ou seja nós temos acumulado coisas de muitas vidas a princípio passamos a vivenciá-las superficialmente aos poucos vamos analisando assimilando esses processos de relaboração e só depois passar a integrá-las em definitivos em nós mesmo isto chama-se incorporá-las por inteiro portanto nós temos todas as possibilidades eu deixei de falar aqui mas não é uma coisa menos importante quando a gente fala na abundância é triste ver que está sendo queimadas árvores que os animais estão morrendo é triste cada vez que eu vejo isso eu rezo rezo muito para que nosso misericordioso do pai acalme rapidamente as dores e leve-os antes que eles sofram muito mas quando eu falei na abundância quando a gente fala de dar a mão um sorriso eu também queria deixar que a gente faça isso por um animal está cheio de animal abandonado coloque uma água para eles troque a água todo dia se você vê um animal dê uma ração faça alguma coisa pelo seu semelhante ele está numa condição que precisa da nossa ajuda ele não sabe pedir comida ele precisa da nossa ajuda isso é ajudar na nossa abundância também não maltrate não abandone cuide do que está sobre as suas responsabilidades a gente assume responsabilidades e a gente precisa se comprometer com elas do fundo do nosso coração porque é isso que nosso mestre pede para nós ele nos convida a sua mesa e nós somos pobres e estrupiados ele nos convida e não espera nenhuma retribuição de nós ele só espera que sejamos melhores com todo o conhecimento que através dele nós conhecemos isso foi o que eu tinha para falar eu espero que pelo menos se uma 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 fala de tudo que que eu falei uma mensagem ficar gravada já é uma mensagem interessante leiam 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 o que Jesus nos deixa leiam o livro dos espíritos leiam o evangelho segundo o espiritismo e toda temos um monte de livros maravilhosos que nos ajudam que nos fortalecem conversem com as pessoas abram o seu coração deixem entrar na sua abundância essa é a abundância que ele deu para nós enfim é o que tínhamos para hoje eu agradeço de todo o coração de todo o meu amor tudo a esta casa que nos deixa participar que nos acolhe e que nos dá muita luz eu quero agradecer principalmente ao nosso pai e ao nosso mestre Jesus pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livre-nos pai de todos os males que assim seja muito obrigada a todos que Deus esteja com vocês na casa de vocês com muito amor com muita paz com muita proteção obrigada e aí é tá a todos x ốn que Obrigado.